É pessoal, e após a queda da corretora FTX, agora já completamos um total de 5 corretoras que declaradamente já tem problemas nos seus saques. Então vamos agora saber quais são essas corretoras e o que mais está acontecendo no mercado das criptomoedas e os possíveis riscos para os investidores. Bora lá! Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convida a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante. Então, meu amigo que assiste esse vídeo, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E se você não tem conta lá, usando esse meu link para cadastrar-se, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Eu sei que o que aconteceu com a corretora FTX é até um pouco difícil de entender, mas temos que ser sinceros. A gente está cheio de portal de notícia querendo ganhar clique, querendo ganhar sua atenção para te vender publicidade sem você perceber. Vídeos no YouTube também totalmente sensacionalistas para tentar fazer com que você assista o maior tempo possível. Claro que eu não estou julgando essas pessoas, eu também utilizo recursos de retenção aqui. Mas a verdade é que a FTX nada mais nada menos era apenas um esquema gigantesco em que víamos uma máquina de fazer dinheiro. Então o cara fazia um monte de manobras para tentar fazer uma grana assim e tinha tudo para dar errado. A diferença é que quando ele estava em um mercado de alta, é mais difícil quebrar, é mais difícil você errar até num trade quando o mercado está de alta. Eu até cheguei a fazer um vídeo aqui com o doutor Júlio Costa e com o doutor Artemio Picanço explicando esse assunto. Existiam duas empresas que são meio que uma só, são simbióticas. Uma se chama FTX, a outra se chama Alameda. Alameda era uma empresa, é uma empresa, que foi de titularidade do SEM por muito tempo e depois passou a governança dela para outra pessoa que tinha relacionamento pessoal, inclusive, com o SEM. Essa empresa, Alameda, ela fazia, era uma empresa de research que fazia, criava-se fundos, ela tomou muitos empréstimos, empréstimos esses que ela passou a utilizar parte deles como colateral, como garantia, o token da FTT, que é um token criado pela FTX, que o próprio SEM criou. Então, ela utilizou esse mecanismo para poder se alavancar e, consequentemente, hoje o que nós estamos vivendo nada mais é do que uma crise de liquidez em razão de uma irresponsabilidade dos donos dessa empresa, especialmente do SEM, que permitiu, foi permissivo quanto a isso. Bem, daí, tendo em vista que o SEM, da FTX, fez toda essa parada aí, né, de criar uma empresa para fazer empréstimo para ele mesmo e, com isso, criar novos projetos para ser garantia para ele pegar um novo empréstimo e assim sucessivamente, a gente viu que, aparentemente, várias outras empresas, sabendo ou não do que estava acontecendo, várias outras corretoras também começaram a ter participação nisso. E que afetou, inclusive, os demais mercados de criptoativos. A gente está vendo ali um problema muito grande com o Solana, dado a alavancagem que existia de parte desse patrimônio da Alameda dentro de projetos da Rede Sol. Bem, e não só projetos dentro da Rede Sol, mas a gente também viu diversas conexões posteriores com outras empresas, no sentido de que chegava uma corretora, via que tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro investindo em FTX ou no seu respectivo token, FTT, ou investindo até mesmo na Alameda, a corretora ia lá e colocava o dinheiro. Começaram a operar em um sistema similar ao que a rede bancária faz, né? Então, hoje, Bradesco, Santander, Itaú, qualquer banco que você imaginar na sua cabeça, eles não têm todo o dinheiro que prometem ter guardado, aliás, que aparentam ter guardado. E isso é até uma informação pública, não estou falando que eles enganam, né? Enganam no sentido da população não querer se informar. A própria pessoa, ela escolhe ser ignorante quanto a isso. Mas os bancos têm apenas 17% da sua reserva de capital que realmente deveria ter. Então, se todo mundo for ao banco, se 17% das pessoas forem sacar o seu dinheiro, considerando que todo mundo tem um saldo idêntico, é claro, né, hipoteticamente, então o banco quebra. Então, para você ver, só 17% dos clientes sacarem seu dinheiro ao mesmo tempo já é suficiente para quebrar um banco. Agora, você começa a misturar isso com o fator de ser corretora de criptomoedas, ou seja, um ativo de alta volatilidade em um período de baixa, aí a coisa começa a ficar feia. Então, gente, novamente, eu vou citar aqui o Warren Buffett, né, quando a maré abaixa que a gente vê quem está nadando pelado. Mas daí o que aconteceu? Com essa história da FTX, as pessoas começaram a ficar com medo e começaram a fazer, iniciar uma corrida para saques. E daí, quem ainda tinha uma grana guardada, conseguiu, está conseguindo manter o saque das pessoas. Gente, está acontecendo corrida para saque para todas as corretoras internacionais, praticamente, talvez até para as nacionais. E eu até já fiz vídeo aqui falando para vocês, não é para deixar dinheiro corretora mesmo, você vai deixar apenas uma fração da sua banca que você opera, ou no máximo, uma merrequinha para ter rendimento, dinheiro para estar dentro da sua carteira. Então, diante de uma corrida de saques, as corretoras começaram a não aguentar. E ela pode até não ter dinheiro lá dentro da FTX, mas se, de repente, ela já tinha dinheiro emprestado por aí, aí que, como diz minha mãe, que a porca torce o rabo. E olha só que coincidência, gente. A primeira corretora que parou logo após a FTX parar também foi a AAX, né? Poxa, o que será que aconteceu? A FTX para, dois dias depois a AAX também para de disponibilizar saque para os clientes, fica com a grana presa. Será que a grana não está lá? Logo após, veio a BitCoke, que também suspendeu o saque sem muita explicação. Mas até então, até aqui, essas duas corretoras, elas não tinham uma relação direta com a FTX, nada declarado. Daí depois vimos a Liquid Global, dando pau, parando também, de pagar os clientes. E uma outra que eu não vou saber pronunciar o nome aqui corretamente, mas eu acredito que... Mas eu vou falar que vou chamar de Coin, Coin, enfim, não sei como que fala isso. Coin Corporation também parou de funcionar. Inclusive, essa faz parte de um determinado conglomerado de empresas e uma outra empresa dentro desse mesmo conglomerado também começou a ter sérios problemas. E essas duas, especificamente, tinham dinheiro efetivamente da FTX investido nelas. E isso significa que grande parte de suas reservas talvez também estivessem em FTT. Talvez tivéssemos dinheiro dessas empresas justamente dentro da corretora FTX. Até então, essas três, quatro corretoras que eu falei agora, elas juntas até que representam um valor interessante, mas de forma individual, elas não têm muita influência no mercado das criptomoedas. Mas a gente chegou a ver mais uma corretora de peso. A Crypto.com também começou a apresentar sérios problemas em relação ao saque. O caso da Crypto.com é um pouco diferente das outras. Isso porque ela pausou o saque, depois liberou de novo, depois houve pausa, daí depois só alguns tokens você poderia utilizar para realizar o saque, daí depois liberou tudo. E a gente acabou não entendendo exatamente essa situação. Talvez seja apenas algo oriundo dessa corrida de saques. Até porque uma corretora de criptomoedas ela trabalha com um sistema de carteira quente e carteira fria, né? A Hot Wallet, a quente, e a Cold Wallet, a carteira fria. Como funciona? Uma corretora, ela faz esse sistema para que? A Hot Wallet, né? A carteira quente, é uma carteira feita para ficar disponível lá para os usuários irem movimentando, realizar saque. É como se fosse uma estimativa de quanto saque a corretora iria receber naquele dia, ela já deixa lá na Hot Wallet. Então, se, por exemplo, houver algum ataque hacker, né? Dificilmente esse ataque iria acontecer, aliás, praticamente seria impossível um ataque acontecer na Cold Wallet. Ele vai acontecer só na carteira quente, que é a única que está conectada na internet. Um ataque à carteira fria teria que ser um ataque físico. Alguém teria que ir até lá roubar a carteira ou sequestrar as pessoas que têm a chave de acesso para poder tirar o dinheiro, né? Enquanto a carteira quente está conectada na internet. Então, um hacker que tem as devidas ferramentas, trabalhe muito e tem até um pouco de sorte, ele talvez consiga hackear uma corretora grande ou parte de alguma carteira de uma corretora grande. E talvez, só talvez, o problema que a gente tenha visto com a Cripto.com seja algo só dessa relação. Por quê? A gente viu uma corrida para a SACS e muitas vezes eles não estavam preparados para isso. Só que a Cripto.com se quebrar também seria uma perda muito grande para o mercado. Um pouco menos expressiva do que a perda da corretora FTX, mas ainda assim seria uma perda muito grande. Depois disso, tivemos ainda outros problemas com outras corretoras empresas de criptomoedas, problemas menores, não tão grandes quanto o da FTX, não tão grandes quanto o da Cripto.com, mas tivemos empresas que eles acabaram durante um curto espaço de tempo bloqueando o SACS. Esses casos especificamente, eu venho dizer para vocês que existe uma probabilidade muito maior para que seja só essa questão de carteira fria e carteira quente do que alguma outra coisa. Dos relatos que chegaram até mim, eu vi aí Huobi e Gate. Eu não tenho certeza se realmente essas corretoras tiveram uma pausa ou uma pausa prolongada, mas pelo que eu ouvi, houve sim um certo tipo de bloqueio ou dificuldade no momento de realizar SACS. Mas e você? Você teve aí alguma dificuldade na hora de realizar SACS? Você teve algum problema com alguma corretora? Coloca aí nos comentários. E você? E você? De repente se perguntou o que era que estava no fundo do vídeo? Era isso aqui. Esse cachorro. Sem vergonha. Né Pandora? Pandora? Você está viva? Pandora? Ô louco, Pandora? Olha pra você ver, está dormindo pesado. Ô louco, eu pensei que você tinha morrido.